Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do Modo da Nova TV, são imagens de Raul Matsuyama, que se dirige para mais uma ocorrência em nosso município. Primativo Marconi, caros telespectadores e internautas que acompanham a Nova TV Canal 14 pelo sistema RCA de comunicação em seus televisores e também na internet, pelo portal Nova TV, Facebook e Youtube. Essa é a principal via de acesso ao bairro de São Geraldo, aqui no município de Nova Friburgo. As informações são que um trabalhador, um condutor de um caminhão, se sentiu mal ao volante e foi solicitada a presença de policiais militares e também do corpo de bombeiros. Recentemente, próximo a esse bairro para onde eu me dirijo, que é o Nilo Martins, tivemos também uma situação de um assassinato com requinte de crueldade. Esse assassinato aconteceu no bairro Santa Bernadette, bairro vizinho ao Nilo Martins, onde um senhor foi morto dentro de sua residência, enforcado, agredido e também esfaqueado. Essa é mais uma situação de homicídio dentro do município de Nova Friburgo nesse ano de 2016. E agora temos aí uma situação envolvendo um trabalhador, que aparentemente ao voltar de um turno de trabalho dirigindo seu caminhão, se sentiu mal. Por isso, pessoas ligaram para a Nova TV passando esse fato. É sempre bom lembrar que a população de todos os bairros e distritos agora acompanham, né, todo o trabalho da Nova TV, também seus celulares, tablets e computadores, né, os chamados PCs de residência. Bom, Marconi, estamos no bairro Nilo Martins, façam mais aí de uma viatura da Polícia Militar do 11º Batalhão e um pouco mais à frente, um grande número de pessoas e o citado caminhão, né. Informação, Marconi, caros telespectadores e internautas, que o condutor desse caminhão é morador aqui do bairro, conhecido como Sr. Augusto. Aparentemente ele havia trabalhado até o presente momento dirigindo esse caminhão de cor amarela e próximo já à sua residência aqui no Nilo Martins, nessa rua bem íngreme, ele se sentiu mal ao volante. E o caminhão desceu em marcha ré, parando somente ao atingir essa residência que está do lado direito de nosso vídeo. Raul Maxuema, a Selma do Cônigo pergunta se foi falha mecânica ou foi negligência do motorista. Bom, Selma, em primeiro momento, como sempre, agradecer a sua audiência, de todos que acreditam no trabalho da Nova TV Canal 14, da equipe da Nova TV Canal 14. Em relação ao que causou o acidente, o condutor do veículo, um senhor de 58 anos, conhecido como Augusto Gomes, se sentiu mal ao volante e por isso o veículo desceu em marcha ré nessa via íngreme. Então não foi uma falha mecânica, foi um problema de saúde do condutor, é uma pessoa de bem e as informações que tem o cara, a telespectadora e Marconi, é que infelizmente, mesmo tendo sido salvo pelos profissionais do corpo de bombeiros em um primeiro momento, ele não resistiu e veio a óbito. Então, segundo informações do nosso Matolink, do nosso Raul Maxuema, um homem passou mal ao volante nesse caminhão amarelo, o veículo veio desgovernado de marcha ré e acabou parando em uma residência, graças a Deus, porque se esse veículo embalasse mais, poderia ter atropelado e matado pessoas, causado realmente uma situação de calamidade. E a gente se lembra da situação que eu estou assistindo aqui agora, a internauta que menciona a questão da França, que um ataque terrorista utilizou um caminhão e saiu matando um monte de gente. Ou seja, não é esse caso porque foi por motivo de força maior, ele passou mal, o veículo foi desgovernado. Mas o grau da potencialidade não é muito diferente. Se tivesse um aglomerado de pessoas, com certeza poderia ter causado uma tragédia em nossa cidade. De qualquer forma, é o que a gente sempre fala aqui na Nova TV, o ideal é sempre fazer um check-up a fim de que possa se prevenir desses tipos de situações. Então, a gente sempre pede aqui a todos que façam pelo menos uma ou duas vezes por ano um check-up médico a fim de que possa resguardar a sua própria vida e também a de terceiro. A gente presta condolências à família do motorista que perdeu um ente querido e fica aí sem dúvida a lição para todos nós em realizar um check-up pelo menos uma vez por ano. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais stores, em nossa voz, a TV mais paralsaagar. Legenda Adriana Zanotto